Esse time do Palmeiras é o melhor time do Brasil, isso não tenho a menor dúvida. Só tem uma equipe que eu acho que tem condição de enfrentá-lo com chances de vitória. Não que o Palmeiras não vá perder mais nenhum jogo, ele vai perder eventualmente, mas entrando, vamos jogar Palmeiras e o único que tem capacidade de entrar, dizer não, eu tenho condições de ganhar, é o Fluminense. O resto do tudo, se ganhar, é aquela coisa obra do destino. Um dia muito infeliz no Palmeiras, um dia que dê tudo certo para o outro time, mas futebol de um nível próximo do que o Palmeiras joga, só o Fluminense hoje em dia. E os outros estão muito abaixo, não é pouco abaixo, não, estão muito abaixo, inclusive o Flamengo, e principalmente o Flamengo, que teoricamente, pelo elenco que tem, deveria estar nesse patamar do Palmeiras. Mas enquanto o Palmeiras vem numa sequência de... É o quê? A terceira ou a quarta temporada do Abel? O Danilo, me ajuda aí. Vai completar o terceiro ano, é. Vai completar o terceiro ano. Pois é, a terceira temporada do Abel, entendeu? Sempre muito bem, e o Flamengo tem aos trancos e barrancos. Quantos técnicos o Flamengo teve na época Abel Ferreira? Abel Ferreira enfrentou, acho que o Rogério Senne, Abel Ferreira enfrentou... Não sei se ele enfrentou o Domenech, mas talvez tenha enfrentado, sim. Talvez tenha enfrentado. Mas com certeza, enfrentou o Rogério Senne, enfrentou o Paulo Souza, enfrentou o Dorival, o Renato, o Vitor Pereira, e agora vai enfrentar o Sampaoli. Imagina, seis técnicos aqui, no mínimo. Talvez sete, o Domenech tenha enfrentado também. Então, é uma diferença muito grande. Aí vão dizer assim, mas o Flamengo trocou porque quis. Não, trocou porque fez escolhas erradas. Enquanto que o Palmeiras se mantém absolutamente estável com um treinador que é disparado, o melhor treinador em atividade do Brasil. Para mim, já disse isso mais de uma vez, ele deveria ser o treinador da seleção brasileira. E aí não estou falando de gozação só para dizer para tirar o hotel do Palmeiras. Não, ele é o melhor treinador do Brasil. Eu acho que nenhum palmeirense vai discordar disso. Claro que o palmeirense não quer que ele vá. Se o Flamengo estivesse com ele ou com o Jorge Jesus, eu também não queria que ele vá. Agora, que ele é disparado o melhor treinador da seleção, do futebol brasileiro, é. Então, olha, o Palmeiras... Vou dizer uma coisa para vocês. O Palmeiras tem chance, deste ano, de conquistar a verdadeira Trips Coroa, que é ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileiro. O Palmeiras tem chance de fazer isso. Ah, vai fazer? Não sei. É difícil, porque a hora que começar a cavalar os jogos ali, o Palmeiras talvez tenha que fazer algumas opções. Mas, por exemplo, o Palmeiras já está começando a abrir uma distância em relação aos principais adversários. O Fluminense é o único que está ali perto, três pontinhos. Não estou contando o Botafogo, porque com todo o respeito ao Botafogo, acho que o Botafogo vai fazer um bom campeonato, mas ele não vai disputar o título. Então, ali naquela briga, estão no momento o Palmeiras e o Fluminense. E ele vai começar a abrir uma gordura que vai lhe permitir, lá na frente, se precisar poupar no Brasileiro, isso não ser um drama. Então, com toda sinceridade, eu vejo o Palmeiras com chance de fechar essa Trips Coroa, coisa que ninguém conseguiu fazer ainda. Quem chegou mais perto foi o Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e caiu na semifinal da Libertadores. Ninguém mais chegou perto disso. O Palmeiras vai de vento em poupa. O Fluminense, insisto, é o adversário que pode lhe roubar algumas dessas conquistas.